Camarões Autoridades evacuam 200 fris após duas explosões em Caraua, na fronteira com o estado de Jiren de Borno, que deixou pelo menos 20 mortos. Marrocos Começou a votação para eleições locais, consideradas um teste para os islamitas no poder, que chegaram ali há quatro anos. Em Senegal, comunidades debatem-se para recuperar após a passagem do furacão Fred, que destruiu milhares de casas à sua passagem. Nigéria, aparecimento de inúmeras agências de emprego que tentam fazer face ao massivo problema de desemprego entre os jovens. A Costa de Marfim O crocodilo Longsnout encontrou uma nova causa no zoo renovado marfinense, onde os tratadores iniciaram o programa de reprodução. Legenda Adriana Zanotto